Jotajames, áudio e vídeo Dentro de DRES, tem que beber no gargalo Pro boi não picar em pé O combustível do vaqueiro É um litro de DRES Tem que beber no gargalo Se tem vaquejado, eu tô no meio Se tem bolão, eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha Eu tô no meio de planteiro Se tem vaquejado, eu tô no meio Se tem bolão, eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha no meio O combustível do vaqueiro É um litro de DRES Tem que beber no gargalo pro boi não ficar em pé O combustível no vaqueiro é um litro de vé Tem que beber no gargalo Cavalo felado com luvas fora, chegou minha vez É agora, fora bate-seira, segura esse rabo na marca do cal Quero ouvir o do deitado Fora bate-seira, segura esse rabo na marca do cal O combustível do vaqueiro é um litro de vé Tem que beber no gargalo pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de vé Tem que beber no gargalo pro boi não ficar em pé Se tem vaquejado eu tô no meio Se tem bolão eu tô no meio Dançando com a vaqueirinha É um litro de vé Tem que beber no gargalo pro boi não ficar em pé O combustível do vaqueiro é um litro de vé Tem que beber no gargalo pro boi não ficar em pé Drezinha, a oficial Estalando os teclados e nega do piseiro, viu É o Blue E aí, Drezinha Jota Jamis, áudio e vídeo Mais um pra galera balançar Vai, quebra Jota Jamis, áudio e vídeo Vai descendo, vai trabalhando, meu vaqueiro Chama, chama Se a vaquei já der amanhã e me acompanhe quem quiser Vou passar na amiga vana e vou comprar um litro de tré Um acaxa de pito também não pode faltar Galera de Esperantina pode me acompanhar Vá, que hoje tem todo mundo convidado Eu já chamei as meninas Um anão e dois viados Eu disse, hoje tem Vou tomar uma da peste Eu vou tomar é toda pra esquecer essa restrefe Hoje tem todo mundo convidado Já chamei as meninas Um anão e dois viados Eu disse, hoje tem Vou tomar uma da peste Eu vou beber todas pra esquecer essa restrefe E a vaqueijada é hoje Me acompanhe quem quiser Vou passar na amiga vana e vou comprar um litro de tré Um acaxa de pito também não pode faltar Com pá de cachorrão pode me acompanhar Eu disse, hoje tem Todo mundo convidado Eu chamei as meninas Um anão e dois viados Eu disse, hoje tem Vou tomar uma da peste Vai bebê, balança, bebê Eu disse, hoje tem Todo mundo convidado Eu já chamei as meninas Um anão e dois viados Eu disse, hoje tem Vou tomar uma da peste Eu vou beber todas pra esquecer Simbora, Caidão Mano azul, piseiro, rapaz O porro, só é bom, não é bom da poeira, rapaz Chamei as meninas Jota Jamis, áudio e vídeo É, então é bom, não é bom Nem volta um riso, eu lanço um pé no chão Esqueça de ser de mundo com o calão A festa é em bola, eu quero é mais alançar Eu sou do rapor e vou voltar a quebrar Tô de volta toda a fala de Bagdad Vem ter a sua mão Preciso alcançar Não quero ver tristeza Vamos alançar Meu bem, a força é nossa É o sol ralhar Olá, tô doidão Tô que tô no meio do salão Olá, tô doidão Eu tô que tô no meio do salão Eita, amor, rodadinho Ei, se eu não sei, Gabi, nega, me fizeram Eu danço a rola, não tanto a reggae, baião Não importa um riso, eu sou um pé no chão Esqueça de ser de mundo com o calão A festa é em bola, eu quero é mais alançar Eu sou do rapor e vou voltar a quebrar Tô de volta toda a fala de Bagdad Vem ter a sua mão Preciso alcançar Não quero ver tristeza Vamos alançar Meu bem, a força é nossa É o sol ralhar Oh, oh, tô doidão Eu tô que tô no meio do salão Oh, 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 eu tô doidão Eu tô que tô no meio do salão 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 Eu tô que tô no meio do salão